Olá pessoal do grupo do Facebook Balão Intragásco Nathalie Marçal está mandando perguntas para que eu responda todas elas já me mandou algumas aqui, vou tentar responder a todas uma pergunta que é uma dúvida que causa muita polêmica no grupo é que alguns médicos ou profissionais orientam o paciente que está com balão a tomar coca-cola para limpar o balão isso é uma das coisas, eu não entendo porque eles pedem isso exatamente, mas isso é uma das coisas que eu proíbo o meu paciente não só coca-cola, mas qualquer bebida gasosa é extremamente prejudicial para o tratamento do balão, se você está disposto a limpar o balão limpar o teu estômago, é melhor você tirar logo o balão de lá do que se você entrou num projeto de tratamento onde a nossa obstrução provocada por ele é importante e você tomar algo que ajuda essa obstrução a não acontecer que ajuda a saciedade a diminuir, por que então manter o balão? a coca-cola deve ser evitada totalmente, ela desentope até cano que dirá um estômago, então no meu caso está muito proibido por uma simples razão quando a gente coloca o balão, a gente coloca o balão nesta região aqui que é a região da saciedade, aqui o fundo do estômago é onde temos a saciedade do nosso corpo é onde está a parede da nossa saciedade e o balão fica pesado aqui, sobre essa região por um bom tempo só que se eu tomar gás, vai ocorrer até o terceiro mês naturalmente uma dilatação, um relaxamento do seu estômago isso acontece com todo mundo que usa balão por um período e aí esse balão tem uma tendência de descer e ao final do terceiro mês, é aqui que esse balão vai se encontrar por isso que a principal perca de peso com o balão é nos três primeiros meses porque o balão está exercendo mais efeito quando ele está em cima mas ele acaba descendo para baixo então, se eu tomo gás, esse relaxamento que ocorreu no meu estômago vai ser muito mais rápido esse balão vai se acomodar muito mais rápido e vai perder o efeito dele de saciedade, de obstrução muito mais rápido então, deve ser evitado qualquer tipo de gasoso, especialmente a Coca-Cola eu não recomendo nenhum paciente a tomar Coca-Cola para resolver o problema do balão o empachamento, a sensação de plenitude isso não deve ser feito, isso deve ser corrigido com a dieta orientada por um nutricionista profissional em balão mas não tomando Coca-Cola, tá bom? vai a dica, agora siga o que você achar que é certo, tá bom? um abraço e essa é a resposta de hoje sobre o uso de Coca-Cola durante a permanência do balão e aí Obrigado.